Hoje eu acordei fazendo três perguntas, né? Como é que eu posso ser útil à humanidade? Como é que eu posso ser útil às pessoas que me seguem? O que é que eu mais amo em mim? E o que é que eu quero de fato da vida? Qual é o meu real propósito? Se você souber responder essas três perguntas, você dá uma guinada na sua vida. Nós vamos falar sobre essas três perguntas e as respostas hoje no Destrave Natalino. Será gratuito. Você poderá se inscrever agora das 17h às 19h. O link, você vai receber o link do Zoom lá no grupo do Desafio da Virada. Para isso, você clique aí para entrar no grupo VIP para receber com exclusividade e participar de um presente de Natal que nós estamos dando. Durante duas horas, vamos fazer um workshop especial para ajudar você a destravar a sua prosperidade financeira. Eu vou fazer a meditação da abundância financeira, da prosperidade financeira para destravar exatamente as crenças limitantes em relação ao dinheiro e tudo o que dificulta você de prosperar financeiramente, mas prosperar em todas as áreas da sua vida, que isso, na verdade, é o mais importante. Esse é o verdadeiro sucesso, é a sua conquista. Então, para que você possa participar, clique no link do grupo VIP, entre lá no grupo do Desafio. E se você participar do Desafio da Virada, que será 26, 27, 28, você vai ganhar às 20h hoje uma egrégora de presente, a egrégora quântica de cura, para acelerar o seu processo. Ao todo, serão sete egrégoras do Desafio da Virada. Nós nunca fizemos isso e certamente será algo transformador e curativo. Se você está buscando cura e transformação, aguardamos você.